Eternidade, os líquidos correm, os sólidos desmoronam, Michel Serré. Vários tempos em um mesmo tempo, o eterno no temporário, fraterno e multitudinário em gerações sucessivas, um tempo dentro de outro tempo, repetitivo, ordinário, aos nossos olhos indiferentes. A natureza nasce e morre, e nos transformamos. Tudo vem a ser. Tudo vem a ser segundo a necessidade, e os seres conseguiam-se através de antagonismos, Heráclito de Efésio.